Acontece que o Augusto é o próximo da fila, na sucessão, depois de mim. Ele é meu backup. Significa que se eu quiser, eu posso permitir que ele assuma. Aí eu poderia ser livre. Eu poderia ser livre e ficar com você. Não, era isso. Ele acabou de falar que ele não se arrepende.